Hoje eu vou te explicar em 60 segundos se é possível pagar menos imposto na sua declaração do Imposto de Rebra. Basicamente, existem duas maneiras de tributação ao realizar a sua declaração, a simples e a completa. Na tributação simples, há um desconto automático de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a R$ 17.754,34. Na declaração completa, todas as receitas são calculadas e então são subtraídas as despesas dedutíveis. E quais são essas despesas dedutíveis? Despesas médicas sem limite máximo para dedução, pensão alimentícia, despesas com educação infantil fundamental, ensino médio e superior com limite máximo de R$ 3.561,50. E gastos com dependentes com limite máximo de R$ 2.275,08 por dependente. Na hora de declarar, tenha os comprovantes em mãos prontos para fazer as reduções certinhas e pagar menos imposto. Curta, comente e compartilhe com os amigos.